Fala, galera! Guilherme Trindade Colônia aqui com vocês. Hoje, RTF Responde, respondendo a seguinte questão. Qual a vantagem de ser canhoto num combate de boxe, Muay Thai, MMA, em especial na parte de trocação? Bora comigo? Vamos começar aqui sobre a vantagem de ser canhoto. Qual que é a vantagem que eu tenho em ser canhoto em relação ao meu adversário destro? Fisicamente, nenhuma. Em termos de espaço, base, vantagem na colocação, nenhuma também. Então, por que se fala tanto do canhoto, a dificuldade em lutar com o canhoto? Ou a vantagem que o canhoto tem em relação ao destro? É muito simples. 90% da população é destro. Ou seja, 90% das pessoas tem como ponto mais forte ou como base de combate, as pessoas que lutam, obviamente, a base de destro. E apenas 10% lutam na base de canhoto, que é o lado direito avançado. O que isso me traz? Traz o benefício que o canhoto tem como 90% dos seus colegas de treino, ou quase todos, são destros. Então, ele está acostumado a treinar com o destro. Então, ele tem mais tempo e distância. Ele está acostumado a treinar com o destro. Vamos ilustrar de uma forma bastante simples. 10 colegas de treino. As chances de apenas um ser canhoto. Grande parte, destro. 90% são destros. Apenas 10% é canhoto. Então, de 10, um é canhoto. Então, no meio do treino, esse único canhoto, ele treina com 9 colegas destros. Então, 100% do treino dele é com destro. Ele tem muito amanha. Ele está acostumado o tempo todo treinando com destro. Ele já pegou o tempo, a diferença de espaço, de distância e de tempo entre um colega e outro com os destros. Agora, os destros lutando com canhoto. Nessa mesma turma, eles têm apenas um colega que é canhoto. Olha a fração do treino. Ele treina 8 colegas destros e apenas um desses colegas é canhoto. E a chance de ele ser o canhoto ainda existe. Ou seja, se ele for o canhoto, 100% do treino dele é com destro. Se ele é o destro, a chance de ele ter apenas um colega canhoto é muito grande. Então, ele tem 0,9% treinar só com canhoto. O resto, ele treina 100% com destro. De 9 colegas que ele treina, se não ele é o décimo, ele está treinando destro com destro. Toda hora ali, destro com destro. Aquela imagem igual. Só para a gente ter uma referência aqui. Aqui, colega destro, né? Vamos botar aqui que ele é meu oponente. Então, aqui e aqui. Aqui e aqui. Perfeito. E eu vou parar aqui como destro também. Eu vou só para nós ilustrar aqui. Eu vou fazer uma setinha aqui. Vai ficar mais barbada para a gente ilustrar aonde está a direção dos pés desse colega. Aí, ó. Acabamento. Vou parar um pouquinho antes. Então, aqui. Eu tenho aqui um destro parado aqui. E o outro destro parado aqui. Vamos distanciar um pouquinho porque naquela distância ali já está no infight. Já está no confronto. Ponto de colisão. Então, daqui. Vamos botar que a cabeça fica mais ou menos no centro da base. Então, a distância que a gente tem aqui é um passo plano de cada um para que entre em contato. Eu tenho essa base. Os dois estão de forma igual colocado para lá. A base está invertida, por assim dizer. Se tu olhar aqui, seria esquerda na frente e o outro na esquerda. Então, fica como se fosse um desenho de um loop. No momento que eu colocar a minha base de canhoto, aqui, meu jab fecha com o jab dele. Se ele jogar o jab aqui, a gente tem os dois iguais. Situação muito parecida. Meu jab bate na mão do direto e o jab dele bate aqui na minha mão do direto. Essa é a nossa referência. No momento que eu inverter essa base, olha como muda a distância. Porque eu tenho o pé da frente. Eu fico com uma base 100% espelhada. Como se fosse na frente do espelho. Eu tenho o meu pé direito com o pé esquerdo dele. E aqui, olha só como eu mudei. Meu jab agora, ele bate com a mão do jab dele. E meu direto, bate com a mão do direto dele. Os diretos costumam, quando é destro e canhoto, ficam um pouquinho mais longos. Quando o destro joga o jab, porque ele é acostumado de jebiar. Jogar bastante jab. O destro com o destro, trabalha o jab bastante. Quando o destro joga jab no canhoto, o canhoto normalmente entope com o jab. Cai para dentro e conecta um direto. Então, ele está aqui e não dá muita bola. Os macetes entre o canhoto e o destro é quem consegue, o pessoal diz, engolir a perna do seu adversário. Os dois estão pé com pé aqui casado, com o espelho. Aquele que dominar esse pé aqui, pisar para dentro, tem o colega, o oponente, dentro do seu raio de ação. Aqui. Se eu estiver aqui, ele ganha um ângulo para minhas costas. E eu não consigo mais conectar o direto para cá. Com boa contundência. Óbvio, vou me adequar à distância, eu vou colocar. Assim, sem sombra de dúvida. E o cruzado já está um pouquinho para trás. O ponto forte no cruzado vai ser aqui. Aqui, eu já tenho que abrir para buscar. E eu me exponho com os golpes dele de forma bem mais rápida e mais ágil. Mas se isso é igual para os dois, tanto para o destro pisar para fora, como para o canhoto pisar para fora e dominar, o que muda? O que muda é a proporção do treino. Enquanto o destro treina 90% do seu treino com destros, ou às vezes até 100%, o canhoto treina de 90% a 100% com destros também. Porque ele é a minoria. Estou acostumado a ter essa distância. Estou acostumado a ter a base espelhada. Eu como canhoto. Então, obviamente que eu vou ter vantagem. Eu vou estar mais ambientado nessa situação. Se 50% da população fosse destra e 50% da população fosse canhoto, de forma igualmente casada, a gente não teria dificuldade. Porque nós teríamos treinado metade do tempo com destra e metade do tempo com canhoto. Então é simples. É só questão de treino. O que diferencia o canhoto do destra é o hábito com a base. O hábito de estar em base espelhada com o seu adversário. Beleza, galera? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou fazer mais vídeos falando sobre isso, mostrando alguns macetes para que você possa lidar com o canhoto. E você que é canhoto tem um pouquinho de supremacia na hora dos seus treinos com o seu adversário. Eu vou trazer algum colega de treino aqui e a gente vai falar mais sobre esse assunto. Dá uma olhadinha nesses assuntos aqui do lado. São bem interessantes. Referências para você adicionar ao seu cartel de conhecimento. Hoje eu fico por aqui. Hoje é só. E até a próxima.